Queres que é um PSO? Sim. Antigamente aqui, o que se fazia, trabalhavas solamente na agricultura. E trabalhavas com juntas de vacas, portanto, cada junta de vacas labrava com arado. As baixas eram labradas normalmente com cherruas. E os trabalhos eram feitos essencialmente solamente com personas, portanto, não havia máquinas. Não havia tratores, não havia máquinas de trilhar. E eu ainda anduve a trilhar, enriba daqueles trilhos que ali estão, esse utensílio que se utilizava aqui, em toda a zona de Castilha-Leão. Curiosamente, em Portugal, não há daqueles trilhos. Só aqui, nesta zona de Bragança, que há aqueles trilhos. E o Cereal, o Trigo e o Santeno, trilhavam-se com aqueles trilhos, as vacas puxavam e andava-se enriba daquele trilho um dia inteiro. Começava-se-la por manhã, por volta das 10 horas da manhã, e ia até ao final dali. E todos os dias ponia uma camada nuva de trigo ou de Santeno, até acabar o Bernal. Quando eu tinha 9, 10 anos, apareciam as máquinas de trilhar. E ainda houve gente que continuou a trilhar com os trilhos. e, anho a puxanho, as máquinas foram champonendo e todo o mundo começou a trilhar com as máquinas. Entretanto, começou a haver também tratores. Houve as pessoas com mais puxos, com mais dinheiro, portanto, os mais ricos, começaram a comprar tratores e a labrar com tratores. e os outros continuaram a labrar com as vacas, não é? Pronto. Neste momento, os trabalhos agrícolas aqui são totalmente sofrentes, não é? Portanto, tu trabalhas tudo com máquinas. A agricultura, enquanto de atrás todas as caixas tinham vacas, agora, em Anzenísio, há uma exploração de vacas que tendes as 6 vacas e o mui. De resto, depois há ganados, 4 ou 5 ganados, e pronto, a aldeia, digamos que neste aspecto da agricultura, está morta, não é? Os trabalhos que se faziam no campo. Ah, este é o cachico. Sim. Olha, chegava-se, começa pelo princípio, arabas-se. Olha, primeiro arabas-se a terra, primeiro roubavas-se, após mimavas-se, após pôneis-se a terra, após era-las-manteias agora, no fim do mês de setembro, tenei que se labrar, um me sumiava o pão, sumiava o pão, meu pai, e ele sumiava-se, e nós labravamos. Sambravas-se. Sim, sambravas-se e semeavas-se. Aqui dizia-se semeavas-se. Sambiava-se o pão, e sumiava-se o santiésno, o trigo, e o adubo. Dutavas-se o adubo, e após estava todo o inverno. E após a cobrir-se? Após nós labrávamos pelas vacas. Eu ainda labrei com o arado. A cobrir, portanto era tapar com a terra. Ainda labrei com o arado, a roubar ainda roubei com xarruba, e fiz essas coisas todas. E ainda cheguei à mão. Depois estava o inverno todo. Ainda trilhei a trilho, e ainda fiz essas coisas todas que fiz de Francisco. Ainda trilhemos a un river del trilho, daqueles, ainda no vidro, todo o dia. Quando xaricava? Quando xaricava era no mês de dezembro, ou no mês, não, no mês de fevereiro. Fevereiro. No mês de fevereiro. Pois ainda xaricava o pão. O aricar estava foqueando. Era, portanto, depois da sementeira, as terras criavam erva. Então, o aricar era com o arado, com a relha mais pequena, e com as ordeiras mais curtas. E, portanto, o trigo estava no cerro do suco, não é? E a hierba estava mais no fundo. No fundo. Então, aricava-se com dois arados. Cada junta de vacas levava dois arados. Eu levava um numa mana e outro noutra. E para arrancar as hierbas. Mas não andava dois. Mas não andava dois. Ah, normalmente era sempre o mesmo. Ou sempre. Ou assim. Ou não. Então nós aricávamos com três juntas. Onde é que andávamos com dois no mesmo. É. Portanto, para arrancar as hierbas que nascem ruins, para o trigo depois mudar. O trigo depois crescer, não é? Pois. Apanhávamos as batatas, chegávamos a lagadanha. A lagadanha era o feno que havia nos cerrados para apoiar as vacas que comeram durante o aberno. Depois tínhamos que apanhar aquela hierba toda com rastros e com as primeiras era uma gancha ferro com quatro dedos. Fernão. Pálas. Pálas. E depois tínhamos assim no meio aquilo ia para os belénhos e lá e fazia-se ali um montão e após outro com rastro e madeira arrastra o cerrado todo. Sabes o que era os belénhos? Então se ia a trabalho. Belénhos ou baranhos. Pois. Podes-te dizer de las duas maneiras. Quando tu chegávas a lagadanha, portanto, chegávas assim, não é? A hierba ia se juntar ali. e depois chegávas daquele lado a mesma coisa. Então, essa hierba junta chamava-se um belénho ou um baranho. Nós aqui sempre mais um belénho. Olá. Muito bem. Que agora as máquinas... E após descarregávamos com as baixas aí. E depois descarregávamos com as máquinas. Agora ia todo com as máquinas. Mas antes nós... após chegar, por exemplo, fazer-se o acarreio, o acarreio era trazer ao tanto das tierras pelas eiras. Fazia-se um burnal e depois desse burnal é que estrelhava. Chamava-se o tam ou o santeno? O santeno. O santeno. Ou o trigo. Havia trigo aqui? Havia. Ou sim. em casa, o meu pai tinha mais trigo do que o santeno. Mas isto a partir dos finales da década de 40. Porque nós éramos moços. Porque de trás era mais santeno. E chamava-lhe tam. Sim. Sim. Estas coisas. De inverno. Agora, também, em setembro, semeiam-se nas naviças. Pois. Depois, as vacas, as vacas, as mulas, os burros, o que as pessoas tiveram. As pessoas semeavam. E depois, tinham que ir apanhar a la mano. A la mano, de inverno. Com negativos. Oh, e com neva enriba. E com neva enriba também é congelada. Mas eu nunca tinha frio apanhar-lhes naviças. Nunca. E o Luís, Deus o perdoa, aquele quando iam apanhar-lhes naviças, ui, que frio, ui, que frio, apanha de pressa. Eu apanhava de pressa e metia de pressa. Nunca tinha frio. Mas nós olha, então apanhar de comer para as vacas era assim, no inverno era apanhar naviças, las folhas, depois aos nabos, depois na primavera venia la franha, que era o santeno, enquanto verde, que se chegava para as vacas. La vena. Não, era cebada. Cebada. Mas ia com si a vena. A vena também, mas às vezes havia. Cebada, após la hierba, quando se acabavam essas coisas, e aos cerrados davam hierba verde, pronto, chegava-se. Depois, mais tarde, ao milho, no verano, las vacas, aqui só havia milho para las vacas comeram verde. Não fazia-se para farina para fazer pano. Depois, no mês de agosto, segalhava-se aos freixos para eles comeram las folhas de freixo e las galhas, depois, meniu-me para a casa, fazia-se uma ramalhada para queimar durante o inverno. Porque era para queimar, era para cocer ao forno, para cozer as fornadas de pão e para fazê-lo comer e para moscos ser boos. Aqui, Alberto, a agricultura, agora, não é assim, mas foi sempre, de subsistência. Sim. Para alguns, porque para outros não chegava para subsistir. Pois, sim. Nós, nós sempre, sempre, nós, enquanto, não nos casemos, tivemos sempre a casa do meu pai. Toda a família. Nunca saliu para si com ele. Uns cendéis foram pela marina. Ele e, e, que lamento que Deus haja, mas já de moço. Sim. Não. Mas, mas, tudo o que se fazia na agricultura, tudo se comia. Era para subsistir. Era, pronto. Era o pão, eram as bóvidas, eram as... E havia pessoas, tanto, aqui, era uma vida de escravidão. Há ainda outra tarefa que se fazia no verano, era pela folha de uns lumes. Ah, para os coxinhos. E quando havia muita, também umas vacas. Para as vacas. Para as vacas também. Nos demingos, olha, andávamos toda a semana a trabalhar, a ceifar, a chegar-lhe, e nos demingos, para a riba de um humo, a pelar folha, para dentro de um saco. Oh, e eu mei tantos. Ah, e também uns regava, tirava-se a salva dos poços com o cegunho. Cegunho, agora ia todo com os motores. Para regar as batatas e na horta. Nós tínhamos um poço onde regávamos as batatas com dois cegunhos a la pare. Eu e os meus irmãos. Nas tardes de amigo, olha. Nas tardes de amigo a regar a la chaneira. Era com dois cegunhos. Botava tanto algo como ser com o motor. Era mais ou menos a tarde de cinema. Não é? É. Olha, tinha um ecrã enorme, não é? Olha, nós fazíamos um cinema bom para a nossa vida toda. Ah, sim. Olha, havia uma história aqui porque um criado que chamava-se Abílio e ele era refilado assim com os patrones. E um dia andou a bimar até lá uma da tarde e chegou e almoçou. Hava noite, até hava noite. Hava noite. Não, não era até hava noite senão não ives cavar garbanzos. Pois. Ah, e lá quando acabou de almoçar diz-lhe assim Zavílio, vá, agora enquanto descansas vais cavar garbanzos. A grande rio, sabe o que são garbanzos? Sabe, sabe. Na Espanha também são garbanzos. E então ele chateado fui a escavar garbanzos mas de quando em quando dava uma saciada num arrancávam-lo mas quedava alhado. Algarbanzos depois escavam-se. Também os amolei quase todos. É nada. Sim, aqui não há vez escavos. Bom, contando que nem as pessoas que eram ricas, as pessoas que achavam que eram ricas, que a riqueza é do que? Vamos a ver. La primeira vez que eu disse a uma pessoa em Caçareiros que não havia nada rico foi no café a tomar um café e quedou todo mundo e ainda havia muita gente até foi no verano e em agosto a mirar a olhar a olhar a mim assim ele já não está à bona da cabeça que está a dizer e eu disse olha rico é um amigo meu alentejano que tem uma herdade que tem mil e não sei quantos hectares já não me lembro quantos hectares que tem mil cabeças de gado que a cortiça dá não sei quantos milhares e quero para os irmãos todos e do lado de fora da herdade diz-me que tem uma coorela ora la coorela são 85 geiras hectares hectares que davam a um primo que davam a um primo para ter a sua vida ter as suas canhões 85 hectares Alberto poucos seriam os que teriam aqui havia um cadaldé um ou dois que teriam isso não sei não nem 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 a quinta tinha a quinta acho que tinha a rimada a 60 agora era a 60 e as tinham mais mais a rimada a 60 agora isso é que é ser rico não não aqui eram ricos porque eles tiveram sempre criados a trabalhar para eles sempre se colocaram mais que os outros empregados e eles tem piscina aquela medida e ilhavam-se todos os dias e aqui ilhavam-se a la cara ao dedo às festas olha eles não trabalharam tão como nós aos ricos aos ricos porque trabalhavam aos criados claro não criados depois na cegada tinha os cegadores nós ainda cegávamos aos meus pão na gradanha nos cegávamos aos ricos em casarelos os mundragones trabalhavam lá todos os cegados aos mundragones sim mas os falcones já não já não mas os dinheiros também não olha por isso que eles não tinham porque trabalhavam mas o dinheiro não mas o dinheiro não havia para pagar aos cegadores venia de alguns sítios algum se calhar que deu esta noite ali ah pois e eu já era mãe quando soube dessas coisas nos mundragones não acontecia isso nos mundragones quando levavam para fazer a cegada e essas coisas a matriarca ia ao molonal e encontrava o molal deste tamanho e trazia-lo para casa mas não dava para todos porque eles eram muito salemês e como não dava para todos guardava-lo e só quando houve isso outro ia que ele sacava ia que ele sacava e todos podiam comer molão os mundragones era assim mas na casa dos falcones era não agora na casa dos outros que tinham criados na casa dos falcones não havia melones não havia nada eles não tinham direito nem elas maçanas tinham que lhes roubar e esconder elas no peito e aqui pela mesma torna olha eu ainda se me lembra que mãe dizia que ainda estive criados quando estive os primeiros filhos e comiam sempre comiam sempre para dar o que eles comiam se era pouco era pouco e quando coziam a chouriça a parte que ele criava ficava sempre e a mãe daquela senhora que nos vendeu o horto o ano passado também foi criada na Temer Emília Temer Emília também e sempre comiam aqui sempre roubiam o nosso irmão realmente contava-me muitas vezes que a primeira vez que fui a la festa da Alnars que agora no dia 8 de setembro fui com com os Emy foram as galhar e depois foram por ali a direito e ele disse que não ia no banho era uma vida muito dura muito dura muito dura como era a vida do país inteiro também não era maravilhosa e era só aqui não não era só aqui era nas aldeias tuves não havia máquinas não havia nada tinha que trabalhar para comer e nas cidades como era vivemos na Idade Média praticamente aqui é sim sim porque havia duas coisas e do moçelhado era igual do moçelhado até viados dos anos 60 viriam pior do que nós quando foi a guerra antes da guerra viviam melhor depois dos anos 60 que eu não vejo que menino de alguém de ser com meninos espanholos a vender aqui mas eles já começaram a fazer um parcelamento das guerras mas eles podiam ser mais ricos do que nós precisamente por isso que eu estou a dizer é um parcelado juntaram as guerras que é uma coisa que aqui será possível por exemplo ainda o ano passado eu estive com um espanhol que era ali de de Formoselli sim que andavam a fazer um parcelamento e ele disse-me que as terras mais pequenas com que eles quedavam eram com seis hectares portanto juntavam as coisas tu tens um aqui e outro tu quedas com tudo junto aquele também aquele também e eles deram e disse aquele que muito por isso e outras coisas o o o o o o